Na festa do fim de semana, só vou lembrar Ela chega e desencana, com o passo bem show Na festa do fim de semana, só vou lembrar Ela chega e desencana, com o passo bem show Na festa do fim de semana, só vou lembrar Ela chega e desencana, com o passo bem show Na festa do fim de semana, só vou lembrar Ela chega e desencana, com o passo bem show Na festa do fim de semana, só vou lembrar Ela chega e desencana, com o passo bem show Na festa do fim de semana, só vou lembrar